Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil Pessoal, esse vídeo a gente vai ter um papo sobre PCs versus consoles Parece um tema bem clichê e que a galera deve estar de saco cheio de ouvir Mas depois que eu ganhei esse PS4 eu tenho pensado muito no tempo que eu perdi Deixando de jogar alguns jogos que eram exclusivos de outras plataformas Tanto do Xbox, quanto da Nintendo, quanto da Sony Fiquei fixado muito tempo no PC esperando por novidades que nunca vieram E a plataforma acabou se transformando numa coisa que eu não gostava e eu não percebi Eu acabei perdendo o timing disso Os jogos que eu curtia pararam de ser lançados e eu deixei de ter tempo de jogar E acabei ficando ali meio perdido, esperando por novidades Trocando de hardware para jogar jogo imbecil E depois que eu recebi esse PS4 eu realmente tenho pensado muito nisso Eu queria bater um papo sobre isso com vocês Se inscreve na porra do canal, se você não é inscrito, deixe de ser baitola E clica no like aí também Não esquece de dar uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição Se quiser comprar uma super placa de vídeo para ficar jogando Fortnite Vai lá no Terabyte Shop e compra o link do canal GVG Mal para sair da craqueagem Eu fui mandando foto do computador com craqueagem Não vai aparecendo no novo quadro do canal E também dá uma olhada no app OneFootball Para você ficar por dentro de tudo que está rolando No Cariocão E também as expectativas para o nosso Campeonato Brasileiro Começou em Libertadores, Copa do Brasil Segue também lá no canal Resenha com o Baltar E todas as outras plataformas Só você procurar tudo Que está tudo aí na descrição do vídeo E vamos lá bater esse papo louco O craque é igual o João 1010 Só vem para roubar, matar e destruir Fuge da craqueagem Compre de a sua licença o Windows original No site da GVG Mal Links na descrição Teclado mecânico Ganjas Hermes E2 O teclado mecânico gamer campeão em custo-benefício no Brasil Saiba mais pelo link na descrição Então vamos lá pessoal Estou ajeitando aqui o meu cabelo Eu fico reclamando do meu cabelo O meu cabelo quando começa a crescer Fica estranho para caralho Está uma mistura de Porra, Junior Urso com Pit Money É o Pit Urso Que está feio para caralho Mas vou deixar crescer Para ficar igual um consolista Ficar igual um consolista Então vamos lá pessoal O pessoal tem acompanhado as lives aqui no canal Eu do Last of Us Eu não tenho câmera, não tenho porra nenhuma E eu também não quero nada que tire a minha imersão do jogo Como ficar prestando atenção em comentários O caralho Eu quero jogar Muito para lembrar A forma como eu jogava no PS1 Foi o último videogame que eu tive Então eu tenho feito Estava fazendo as lives na Twitch Não dá certo Então eu comecei a fazer as lives aqui no YouTube Mas me segue na Twitch também Para a gente não ficar preso a essa plataforma do YouTube Bom, eu já contei aqui a história De quando eu tinha o PS1 Acho que o vídeo é época de ouro Dos videogames Alguma coisa assim Onde eu tive console de 8 bits Tive o Master System e o Nintendinho E também quando eu tive o PS1 Que eu demorei muito para comprar Até porque eu gostava mais de jogar no PC Na época E quando eu comprei o PS1 Tarde Já em 1998 Eu acabei deixando o PC de lado Por bastante tempo Só voltei ali mesmo Para jogar Baldur's Gate E aí foi que eu entrei de cabeça Em jogos de RPG Que era realmente Naquela época que eu me prendia Porque os jogos estavam fazendo sucesso Jogos de tiro Em primeira pessoa O caralho O meu computador não rodava Half-Life Que saiu em 99 Foi um jogo que eu não joguei Por exemplo Ele fez muito sucesso E eu fiquei ali No PS1 Cara Caralho Eu joguei Muito jogo Muito jogo Muito, 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 muito jogo Eu me diverti muito com aquilo Se você não assistiu esse vídeo Procura aí E depois Por conta do preço do PS2 Do PS3 Eu não tive grana para comprar E eu lembro que Eu fiquei muito chateado na época Porque o N11 Não saia para PC Só depois de um tempo Voltou a sair Você não me passou a sair Lá em 94 Em 2004 Alguma coisa assim O N11 voltou a sair Eu pude jogar Novamente Porque eu fiquei muito tempo Sem jogo de futebol Naquela época E quando voltou Eu lembro que eu tinha um controle Comprei um controle E tal Para computador Eu fiquei louco Assim Falei Caralho Voltando a jogar o N11 Jogando o N11 no computador A melhor coisa que tinha E tal E quando eu ia Na casa Do meu primo Que ele tinha o Play 2 Eu via o N11 Do Play 2 E eu falava assim Ah pô maneiro Mas eu prefiro jogar no PC Eu prefiro jogar no PC E o meu primo na época Ele me mostrou God of War Devil May Cry E God of War Eu achei interessante Na época Mas não cheguei a jogar Eu joguei Um pouquinho do 2 E no PC E meu dedo começou a doer Eu falei caralho Tem que bater pra caralho Parece o Gui Tem que bater pra caralho Na porra do boneco E o boneco não morre Então eu não Mas quando eu vi a primeira vez Lá o 1 Eu achei maneiro Quando eu vi o Devil May Cry 1 Que era uma Uma Novidade Eu falei assim Caralho Maneiríssimo o jogo E era um jogo que eu não tinha Para PC Hoje em dia Devil May Cry Caralho é um lixo Eu acho um lixo Mas naquela época Era uma parada Diferente né Então Eu não tive O PS2 Eu não tive o PS3 E durante toda essa época Eu joguei no PC Eu esperava os lançamentos Do PC Ainda tinha Por mínimo que fosse Uma atenção no PC Saiu Crysis Que foi exclusivo do PC Durante muito tempo Era mais ou menos Mais ou menos Crysis Era uma história Que parecia um pouco Predador ali Que me lembrava Um pouco o Predador Por isso que eu me prendi No jogo Mas o que estava O foco do Crysis Eram os gráficos E Agora Que eu recebi O Play 4 Cara Caralho eu tenho jogado Só joguei um jogo Só joguei um jogo Instalei o God of War Mas nem abri Ainda Porque eu não quero Que nenhum jogo Me tire a atenção Lá do que eu estou jogando Do Last of Us Mas eu tenho jogado Com uma frequência Muito maior Muito maior Do que Do que eu jogo No PC Do que eu jogo No PC E Tipo assim Quando eu falei Aqui que eu estava Decepcionado Com a plataforma Tem muita gente Falando nos comentários Eu estou tomando Muito cuidado Com os comentários Porque eu não quero Nenhum spoiler Mas tem muita gente Falando assim Ai Balta agora Que recebeu o PS4 Ele vai mudar De opinião Que não sei o que Pô joguinho De história De narrativa triste Em 34 Que não sei o que Tipo assim Cara É uma babaquice Que nego Eu não entendo Essas babaquices De nego Ficar brigando Por causa de consoles Sério Para mim Isso é coisa De retardado A porra do videogame Está lá Compra Se você comprar Uma porra da Xbox Tu não pode comprar O PS4 Caralho Qual é o que te impede Então essa é uma palhaçada Do caralho E durante muito tempo Eu fiquei nessa porra também Porque eu tinha o PC E falava assim Pô se eu tenho A melhor plataforma Para que eu vou querer Outros Vou comprar o Playstation Só por causa de 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 Exclusivos incríveis Porra Sei lá cara Eu ficava nessa porra Do PC E eu falava assim Não Os jogos que eu mais gosto Estão no PC Quais são os jogos? Warcraft O que aconteceu com o Warcraft Cara? Virou aquela merda Daquele WoW Um lixo E depois do WoW Lançaram esse reforje De agora Que é um abuso Um abuso Aquele Warcraft 3 reforje É um abuso Eu tinha que processar A porra da Blizzard Por causa daquela merda ali Aí Diablo O que virou o Diablo? Virou uma porra De um jogo também genérico De uma porrada de número Pulando na tela Parece uma porra De um RPG Online e offline Né? Baldur's Gate 10 anos sem lançar Vai lançar agora O terceiro Né? E apareceram Ultimamente Nos últimos anos De 2015 pra cá Apareceu Pilares Of Eternity Tyranny E tal Alguns jogos Que agora Por conta do canal Eu já não tenho mais tempo De jogar Antes eu não tinha tempo De jogar Por causa do trabalho Mas as vezes Eu chegava ao trabalho Cansado e ia jogar Assim Desconectado do universo Ia jogar esses jogos Né? O Divinity Original sim E tal Só que esses jogos É... O Warcraft acabou Starcraft acabou 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 no 2 Não vai ter mais nada E se tiver Vai ser igual O Warcraft 3 Reforged Aparecem alguns jogos No PC Por exemplo O Porco e o Pato Olha lá Esqueci até o nome Do Porco e o Pato Maneiríssimo Maneiríssimo jogo Mas você vê que é um jogo Que além de estar disponível Sei lá Pra Xbox Eu acho Não sei se tem um PS4 É... É um jogo que você vê Que falta orçamento É um jogo genérico Cara É um jogo genérico Tá ligado? E faltam Faltam coisas Quando você vê A interação Entre os personagens No Last of Us Que foi o único jogo Exclusivo que eu joguei Até agora Em muito tempo Qual foi o último jogo Exclusivo que eu joguei? Sei lá Mario Bros Porra No Nintendo Do 8-bit Zelda Joguei o Zelda Aqui no PC Na verdade Quando você vê a interação Dos personagens E você compara Com outros jogos Pô Tu vai no Fallout Tu chega no boneco O boneco fica assim Caralho É um... Porra É um horror Cara É um horror E você fica procurando Quantas vezes Vocês já me viram Reclamar aqui Caralho Quais... Quais jogos tem pra PC Pra gente jogar Não tem Só tem Porra genérica De RPG online Pra retardado Pedófilo Ficar fazendo Perfil de mulher De boneco Mulher Pra ficar dando Em cima De garotinho Só tem essa merda Aqui tem um jogo Que fica anunciando Direto De RPG Nossa Esse RPG online É incrível Pô Eu fui jogar O negócio Eu não tive nem Coragem de fazer Vídeo É um jogo Que estamos falando Que bomba O caralho Online De RPG Porque eu não tive Nem coragem De fazer o vídeo Aí eu fui jogar Aquele Battle Chasers Sei lá Agora a volta Dos RPG de turno Eu fui jogar O jogo Comprei Na Steam Seria Quando eu tive a ideia De fazer a série Reembolso total Que era Comprou um jogo Merda E reembolsei Pra nem Que se fuder Comprei o jogo Merda Fiz o vídeo E reembolsei Aí eu vi A série não foi pra frente Que eu achei Que ia ser uma sacanagem Eu comecei a jogar O Battle Chasers Meu caralho Pô interessante Esse jogo Interessante Quando eu cheguei Na cidade Você não anda Na cidade Você não anda Você entra Assim no lugar E aparece Você não entra no bar Tá ligado Uma das coisas Mais incríveis Que tem no RPG Tipo Baldos Ou Pilares É você chegar Na cidade Ver o que tem Na cidade Entrar na taverna Lá Conversar Você não fazia isso No jogo Cara Não tinha isso Você entrava no lugar Parecia a foto do cara Que era o dono do lugar E conversava contigo Aí do nada Você entrava Numa Numa Tumba Que era Genérica Feito por Procedural Se você Iniciar Esse novo jogo E entrasse Ele de novo A tumba Seria diferente E Eu só ficava nisso Eu falei Porra Meu irmão Porra Meu irmão Tá de sacanagem Cara Tá de sacanagem E quando eu fui ver Tava todo mundo falando Bem do jogo Eu falei Porra Vai tomar no teu cu Cara Como é que eu vou jogar Um jogo que foi gerado Pelo computador Automaticamente Né Você vê aí a quantidade De jogo De terror Que tem no PC Eu tava vendo aqui Silver chains Silver chains Silver chains Silver chains Caralho O primeiro comentário Quando você entra no Steam É brilhante Do jogo O cara falou assim Parece que uma inteligência artificial Sei lá Tomou conta dos jogos de terror E tá lançando Um jogo genérico Atrás do outro Porque é tudo a mesma coisa É tudo a mesma coisa E essas porra Não sei se tem no PS4 Não sei se tem Não sei se tem Não quero saber E tem raiva de quem sabe Mas acontece que No PS4 No Xbox Até tem também Na Nintendo Tem o Mario E o Zelda Só Na minha opinião também Igual o PlaySutile O The Last God of War também Pra mim Nintendo só tem o Zelda E o Mario E o Mario Macaco Lá Mario Corrido Mario Street Fight Essas merdas Mas no PC Não tem Não tem um jogo exclusivo A empresa pega E fala assim Olha Nego tá comprando Placa de vídeo pra caralho Rei 3 Porra Não sei o que Vamos lançar um exclusivo Igual foi o Cryst Só vai sair pra PC O exclusivo da NVIDIA Porra Não tem Não tem Não tem Não tem Tem vários João Tem Just Cause 4 Cara Você entra aqui na Steam Tem promoção Just Cause 4 Cara É o caralho Just Cause Eu nunca Nem instalei Nem instalei Não instalei o 1 Não instalei o 2 Não instalei o 3 Não vou instalar o 4 Cara É ridículo É ridículo É nego Não volta Mas é maneiro pra zoar Porra Eu quero zoar Tá achando que eu sou Games Edu Porra Eu quero jogar Jogo idiota Jogo idiota E você vê o desperdício Que é aquilo ali Um desperdício do caralho Um trabalho do caralho Pra fazer um jogo idiota Cara Porra Você vê o Wildlands O primeiro Tinha tudo pra ser foda Uma merda Pô Missão genérica O jogo tem uma parada de estratégia maneiríssima É missão tudo genérica Tu vê o 2 Começa maneiro ali Lógico Você faz o teu personagem imbecil Sem carisma nenhum Caralho Aí começa o jogo Tu fala Pô Maneirinha Depois chega uma hora que o jogo fica online Todo mundo correndo Com a porra do nome na cabeça As cara Puta que me pariu Cara Por que Mano Por que Cara É a porra da ganância De ganhar dinheiro Cara Caralho Os jogos do PC Eles só são feitos Hoje em dia Pra você comprar a placa de vídeo E gastar dinheiro E eu falo essa porra Com um pesado caralho Cara Porque eu cresci nessa merda Eu cresci nessa merda E eu tô vendo a porra da plataforma Se transformar Numa porra de uma plataforma Pra retardado mental Aí você vê lá Na feira que teve Na Nessa última TV Que tem em janeiro É O que que a NVIDIA apresentou? Apresentou um monitor De 360hz Pra você jogar os jogos velhos CS Go E o caralho Em 360hz Pra você jogar o jogo Merda Antigo Melhor Hoje em dia 20 anos depois Caralho Não é possível Não é possível que as pessoas Achem que essa porra É uma... Não, não dá tudo certo Não dá tudo certo Saiu uma RX 5600, 6600 Caralho Já chegou lá na GK História Sei lá 1800 reais Porra Eu ganhei o PS4 E... O que tem muita gente Me oferecendo conta Pra eu jogar Vários jogos Ou seja Eu achava que era uma porra De gastar dinheiro pra caralho Pô Eu vou o cara pra caralho Todo mundo tem os jogos Cara Tu pode dividir É cheio de esquema Sei lá Cara É... E isso E isso Porque eu ainda nem vi Como é que estão os jogos Do estilo que eu gostava de jogar No PS1 Tinha... No PS1 Cara Eu joguei... Eu joguei coisas incríveis Sinfonia Of The Night Né Eu não sei os jogos que tem Eu sei que tem um castlevâniazinho aí Da época do PS3 Não sei se tem no PS4 também Que era maneiro No mesmo estilo do castlevânia Um jogo que eu jogava muito Que era o... O... Suicudem Não sei se ainda existe Xenoliers Não sei se ainda existe Starossian Não sei se ainda existe Mas deve ter essas porras no PS4 E eu fiquei de fora há muito tempo Não joguei Shadow of the Colossus Né Um jogo que eu via lá no PS2 Sei lá no PS3 E eu sempre ficava assim Caralho esse jogo aí Eu quero jogar Porra o Metal Gear Que saiu no PC Cara O Metal Gear Iniciou no PC No Amiga Porra o Metal Gear 3 Eu não joguei Não tem no PC O Metal Gear 4 Não saiu Era exclusivo do PS3 Porra cara Aí a gente fica Porra Perde muita coisa Cara Porra Perdi muita coisa Por causa dessa merda Era só ter comprado Uma porra De um videogame Era só ter comprado Uma porra No videogame Que custa muito mais barato Do que caralho Uma placa-mãe Uma placa-mãe Uma placa-mãe Uma placa de vídeo Uma memória Tá ligado? E eu fiquei preso Nessa porra Então Eu realmente estou Bolado Assim com essa parada De ter Sei lá De ter deixado de lado Uma parada que eu gostava tanto Por tanto tempo Entendeu? De ter deixado o videogame de lado Por tanto tempo E na plataforma do PC Sinceramente cara Eu fiz um vídeo aqui Antigo também Falando O futuro do mundo dos games É sombrio É? Sim É sombrio Mas No PC É ainda pior É ainda pior Saiu as NVIDIA RTX Saíram quantos jogos? Quatro Desses quatro jogos Todos tem no console Todos rodam no Xbox lá Sei lá Tão bem Quanto no PC No Xbox One X Por exemplo Se você Desliga os gráficos O caralho Na porra do jogo Sei lá Com uma placa de vídeo Comum RX 580 Você joga o jogo em 1080p Tá ligado? Eu tava afim de comprar um Um monitor 4K Aqui Pra dar uma Pra jogar Trazer o 4K Mil graus Agora eu tô precisando Comprar uma televisão Cara Não vou comprar uma televisão Pra poder streamar Aqui os jogos de console Porque caralho Eu só quero ficar jogando Aquela merda Cara Eu só quero ficar Jogando aquela merda Então cara Olha É de fuder O problema De uma plataforma Aberta Como a do PC É você não ter Ninguém Que deveria Ser NVIDIA Que deveria Ser NVIDIA Pra pegar E falar assim Essa plataforma Aqui é minha Essa plataforma É minha E eu vou lançar As paradas aqui O que a NVIDIA fez? A NVIDIA lançou GeForce Now Agora vocês podem jogar Essas merda online 5 dólares Não tem no Brasil ainda Mas Uma hora vai chegar Enquanto isso Cara Sei lá Começou o ano aí Deve aparecer mais Um Assassin's Creed Aquele Gods Gods e Monstros Eu acho Se eu não me engano Da Ubi Parece ser um jogo interessante Né E Eu não sei Eu sinceramente Não sei Cara Mas Isso aqui é um desabafo E é sincero Pra caralho E é sincero Pra caralho Cara Quantos jogos Eu deixei de jogar Quanto tempo Por simples Pelo simples fato De não querer comprar Um videogame Ah porque Eu não tenho 30 quadros Ah porque Eu vou gastar dinheiro Pra jogar um ou dois jogos E sei lá Acho que isso foi Uma estratégia errada Uma burrice Da minha parte Ter feito isso Né E outra coisa O pessoal fala assim Ah voltar agora Eu sou nisto Eu também Já fui Eu já fui injusto Com vários jogos aqui Por exemplo O Quantum Break É um jogo Nesse estilo Né Um jogo Que foi uma superprodução E Eu ainda vou jogar Mas não joguei Joguei até Deve ter jogado Uns 10 20% Do jogo Na época Aí acabei parando Não lembro se Formatei o computador E perdi o save Não lembro o que foi Acabei parando Mas Era um jogo Que era uma superprodução Eu não gosto muito Dessa porra de ator Os caras botam ator De verdade Aí eu não gosto Dessa porra Não tinha um negão Lá que tinha no Lost O caralho Porra Esse cara é Lost Essa merda Caralho Fica voltando o tempo Agora é Lost E eu não Mas era um jogo Que era uma superprodução Era um jogo Que era uma superprodução Aquele negócio De parar o tempo Eu não gostava não Mas o Xbox O Xbox também tem O Xbox também tem Rala é uma merda É óbvio Mas tem Tem os seus jogos Lá O Lucktay É porque tá saindo tudo Pro PC também É uma foda A Microsoft também Não se decide Pelo menos isso Pelo menos isso Pelo menos a Microsoft Olha ainda pro PC Então pessoal Então pessoal É isso aí Minha cabeça Tá meio Em parafuso Por conta disso Porque Agora eu vou ter que tirar O atraso E como é que eu vou tirar O atraso de jogar Essa porra toda Como é que vai ficar A porra do canal Aqui Eu tenho que fazer vídeo Pro canal Eu só quero ficar jogando A porra do The Last Vai sair o 2 ainda Caralho Eu tô fudido Meu parceiro Meu canal vai virar Um canal de streaming Cara Porque Caralho Eu só quero jogar E tem vários exclusivos Incríveis de peso Só disponíveis De console da Sony Cara Pra eu jogar Aquele Horizon Zero Dawn Que o nego fica falando Pra eu jogar Parece uma grande merda Né Mas Eu vou dar uma chance Pra aquela porra lá Então pessoal É isso aí Cara Um grande abraço A todos E até a próxima